Olá, boa tarde! Está começando mais um Salada Brasil e no programa de hoje você confere mais uma receita do culinarista Alexandre Frassini. Dessa vez ele ensina como fazer e deixar no ponto uma costela de porco. Você também vai entender um pouco mais sobre moda. Saiba como fazer vários tipos de look usando a mesma peça. Também teremos uma entrevista muito legal com a fotógrafa Carla Durante, que vai falar sobre as suas fotografias feitas embaixo da água. Tudo isso e muito mais aqui no Salada Brasil. Cristiane Valente já está aqui, seja muito bem-vinda mais uma vez. Mais um convite e hoje ela vai dar dicas muito legais, né Cris? Muito legais. Mas hoje vai dar para aproveitar bem, gente, essa dica. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que todo mundo em casa deve saber, né Cris? Que é como transformar um look, né Cris? Em vários estilos, né? Em vários estilos. Então, na verdade, é uma peça e cinco looks. Então, qual que é a ideia? Mostrar para vocês que com pouco ou às vezes, na verdade, gastando pouco, você pode ter vários estilos em casa, né? Ou até mesmo não gastando. É só você ter uma criatividade e bom gosto e você vai arrasar por aí. Com certeza. E você trouxe um look aqui para a gente no manequim, né? Isso, eu trouxe esse vestido maravilhoso. Um vestido com saia midi, né? Detalhe ilhós. Está lindo esse vestido, né? Da Lollipoli. Ele é em suplex. O vestido em si já é lindo, né gente? Mas olha só, vamos fazer aqui uma transformação nesse vestido. Então, esse vestido, a gente pode estar usando ele, tanto assim com a jaquetinha, que seria um look mais despojadinho. Pode ser até um look estilo balada, né? Vai ficar legal também, tá vendo? Você pode até abusar, colocar uma jaqueta mais trabalhada, com pedraria também, você não vai errar, né? Então, você tem aí um look despojado, né? Eu queria fazer uma pergunta, Cris. Esse look aqui daria porque está bem despojado com essa jaqueta, né? Isso. Daria para usar com um tênis aqui? Pode, pode, com certeza. Porque esse modelo de vestido saia midi, está super em alta usar com tênis, gente. Mas aqueles tênis baixinhos, né? Os que estão bem na tendência mesmo. Aquele estilo All Star, acho que fica legal. Estilo All Star também. É, estilo All Star também vai combinar, vai ficar legal. Muito legal, Cris. Mas de repente um detalhezinho preto, até mesmo um detalhezinho jeans, né? Eu acho que você não vai errar. Muito legal. Cris, a gente tem algumas fotos, eu queria que você aproveitasse e fosse comentando, né? Com a gente falando o que é legal, o que não é legal. Se ficou bacana, se não ficou, né? Vamos ver. A gente tem esse look que está bem transformado. Aí tem bota, né? Sapatilha, sapato mais alto. Olha que legal. Isso mesmo. Ela utilizou o mesmo... Ela usou uma sapatilha, né? Ela usou uma sapatilha. Ela... Ó, tá vendo? Que legal esse look. Ela colocou uma blusa, tem o vestido sozinho e depois uma sobreposição, colocou um casaco. Olha que legal. O mesmo vestido, né? E é um vestido que dá pra ser uma peça bem versátil. Bem versátil, tá vendo? Dá pra usar com vários jeitos. Muito legal. O primeiro look dela, eu achei bem interessante, porque a gente não imagina que um vestido pode se transformar em saia, né? Pode se transformar em saia, sem dúvida. Muito legal. Esse vestido, por exemplo, que eu dei de exemplo, se ele não tivesse esse detalhe aqui em ilhós, na frente, daria também pra se transformar em saia. Você poderia colocar uma camiseta, uma t-shirt por cima, ia ficar super legal. Muito legal. Vamos continuar vendo aqui algumas fotos. A gente tem esse outro modelo, né? Aí ela abusou da blusa, né? Ela colocou a mesma blusa de várias maneiras. Super combinou com aquela saia corida, com a calça. Então você vê, você tendo criatividade, uma peça, você pode abusar com a de baixo. No caso aí, a peça é de cima. Você pode abusar na parte de baixo com estampa, com alguma coisa lisa, um jeans. E eu vi que o acessório também fez bastante diferença. E o acessório faz toda a diferença. Você pode incrementar com cinto, com colar, que nem ela fez. Dá toda a diferença. E às vezes a pessoa, quem te vê de novo na rua, vai até imaginar que é uma outra peça, né? Dependendo do acessório que você jogar. De repente um lenço ali também ia ficar super legal, né? Muito legal. Essa é a intenção, né? Essa é a intenção, isso. E dando, abrindo a mente das pessoas, né? Que dá pra utilizar os looks que você tem em casa já. Dá pra você utilizar as peças que você tem. De várias formas. Mas é tudo a questão de criatividade mesmo, né? Isso mesmo. Esse outro, essa é uma camisa, né? Uma camisa. Acho muito legal. Camisa é uma peça muito versátil. Porque é igual, tá aí nas fotos, ó. Você pode estar usando ela tanto fechada, amarradinha na cintura, né? Você pode deixar ela com um top por baixo e amarradinha também vai ficar super legal. Pode deixar mais aberta com uma outra peça mais solta. Ali ela colocou no ombro, né? Também, mas se você quiser também, você pode estar usando só pra cinturar, amarrar mesmo na cintura. Vai ficar legal. Nossa, e dá um nozinho, né? Dá um nozinho, vai ficar super legal também. Muito legal. Vamos ver mais algumas fotos pra gente ir comentando também. Esse look, Cris, é uma camisa básica, branca, só que longa, né, Cris? Você vê aí que tem vários estilos diferentes. Isso, é longa. É quase uma t-shirt, né? Mas é... Não, ela é mais curta. Realmente, ela é uma camisa. E você vê, é questão de... Criatividade. Criatividade mesmo. Muito legal. O primeiro look, Cris, ficou legal com essa saia. Maravilhoso. Ó, tá vendo? Ficou um look básico, né? Simples e bonito, né? Porque assim, preto e branco também você não erra muito, né, Jamile? Mas eu vi que ela abusou ali das cores também, né? Colocou um verde, um azul também. Colocou um verde, isso ali com aquele cardigan, né? Um casaco verde, ficou super legal. O segundo também, ela deixou mais um estilo mais pra alongar, né? E é legal. Um casaco mais comprido. E o que a gente vê ali, Cris? Tem um estilo mais pra passeio, tem um estilo ali que seria pra uma festa, tem um estilo ali pra trabalho, né? Isso mesmo. Então, cada um... E tem um estilo mais contemporâneo, que é aquele todo pretinho ali, né? Pretinho, com uma legging, né? Preta, muito legal. Cris, e aqui? Vamos ao nosso manequim. Então... A gente tem mais peças que podem... A gente viu um look mais básico, né? Isso. Dia a dia, com jeans. Olha só, a gente tem mais... Vimos o look básico, né? Com jeans. Esse daqui, mesmo sendo com detalhes, é o que eu falei. Você sabendo trabalhar a peça, você também não erra e vai conseguir usar bastante. É isso aí. Olha só. Aqui... Como se chama isso? É um casaquinho? É um cardigan. Um cardigan. Isso. Esse daqui, Cris, esse look seria mais pra noite? Seria mais pra noite, mais estilo festa. Aí você vai falar, mas combina, porque tem detalhe ilhosa e corino, porque aqui não é couro, é um corino, né? Super combina. Aqui um detalhezinho em paetê. Então ficou um estilo mais festa, né? Noite, festa. Então também ficou legal. Você viu que é uma peça que, ó, já deu uma sofisticada, né? Muito legal, Cris. A gente vai aproveitar e ver mais algumas fotos pra Cristiane comentando com a gente. Vamos lá. Olha lá. Gente, a calça branca, não tem como errar, né? Calça branca, tudo que você jogar ali, até se você colocar uma blusa branca por baixo e abusar na terceira peça, uma jaqueta ou, de repente, um blazer mais colorido, vai ficar super legal, né? Então branco não erra. E olha só, as listas com tudo, né? Veio aí no outono e inverno, vai continuar na primavera, verão. E listas, ideal. Dá pra você trabalhar bem, dá pra... Ali, ó, como é um vestido, se jogar uma blusinha em cima, vai parecer um uma saia, vai ficar legal. A lista ali, esse vestidinho, você pode abusar com colete, com uma jaqueta, com uma camisa jeans. Vai super show. E os sapatos também, né, Jamile? Eu vi que ela falou com um casaco com bota ali, outro... Super legal, tá vendo? Um sapato. A mesma peça. Muito legal, muito legal, Cris. E aqui a gente, no nosso manequim... Ficou... Olha só que show. Esse já ficou um estilo trabalho, né? Isso. Nossa câmera pode mostrar aqui, ó, o nosso look. Agora ficou um look mais estilo trabalho. Então assim, você tá lá no escritório, de repente uma advogada. Olha que legal. A saia, por ela ser mais comprida, então fica super elegante. Aqui você poderia também abusar nas cores. Eu coloquei o casaco dessa cor, um tom mais terra, mas aqui você poderia abusar bem das cores do casaco, também não iria errar. Com certeza. E é legal o que ajuda... Tá abrindo a visão aqui pra várias possibilidades. O trabalho, o passeio, né, Cris? Trabalho, o passeio, dia a dia, festa... E tem outros ainda. E o sapato também seria importante, né? O sapato seria super... Aqui eu indicaria um sapato fechado, de preferência alto, né? Mas quem não gosta de... Pra trabalho, né? Pra trabalho, ou que seja um saltinho mais baixinho. Eu, particularmente, adoro um salto. Mas quem não gosta de salto, também daria pra colocar um pouco mais baixo. Também não iria errar, não iria ficar feio. Com certeza. Então vamos às nossas fotos, a gente tem mais algum lá. Esse look a gente já comentou, né, Cris? Isso, esse a gente já comentou, que aliás, super legal, né? Esse outro look que a gente tem aqui é a camisa, né? A camisa de várias formas, né? Não é isso, Cris? Isso, a camisa, olha que show. A camisa é que nem eu falei, né? A camiseta, na verdade. Na verdade, ela é a camiseta, né? A camiseta, isso. A camiseta. Você vê que a mesma peça, ó, só o fato dela colocar o cinto ali, já deu uma super incrementada no look, né? Ficou bem despojada, ficou um estilo mais arrojado, né? O outro tá mais soltinho com uma sapatilha, né? O outro tá mais soltinho com a sapatilha. O legal das fotos é que a pessoa já tem a ideia também de como usar o sapato, né? Isso, é muito bacana. Porque às vezes a pessoa fala, essa blusinha só combina com o sapatinho baixo. Não, tudo vai depender do que você vai, a peça que você vai colocar embaixo, né? Muito legal. E aquele outro tá mais balada e o primeiro também tá mais trabalho, né, Cris? O primeiro tá mais trabalho, dia a dia, né? O segundo tá um estilinho balada, o terceiro já tá um estilo passeio, o outro também tá um estilinho meio baladinha, né, Jamile? É isso aí. Cris, esse vestido que você trouxe aqui, esse pretinho, também é um vestidinho básico, né? Isso, esse vestido aqui também é um vestido de suede básico. Eu trouxe ele de propósito até pra mostrar pra vocês que é uma peça preto, né, gente? Assim, aliás, eu trouxe preto, mas poderia ser qualquer outra cor, uma cor única. Poderia ser um amarelo, um vermelho, né? Você pode trabalhar bem. Peça vestido, cor única, você pode trabalhar bem. É uma coisa interessante que você falou. Quando o vestido é estampado, é mais difícil, assim, de você ir combinando? Não, mesmo estampa, você viu aquele primeiro que nós vimos na TV? Se você tiver criatividade, mesmo estampa vai ficar legal, porque você pode ter aquela jogadinha de transformar o vestido numa saia, também vai ficar super show. Muito legal, Cris. E a gente vai aproveitar e mostrar mais um look aqui, né, Cris? Isso, vamos transformar ela aqui de novo. Esse look aqui, no caso esse blazer, é um blazer mais sério, então vai ficar um estilo mais contemporâneo, tá vendo? Mais clássico. Deixa eu fechar aqui, só pra vocês terem ideia. Porque o outro blazer que nós utilizamos, ele é um blazer mais simples, mais dia a dia, né? Esse daqui já fica um estilo mais clássico, fica um look mais contemporâneo mesmo, né? Muito legal, lindo esse look. Você sabe que eu gosto de preto, né? Ficou show, você gosta de preto, né, Janine? Eu adoro preto, então achei que ficou. Então esse também ficou um look show de bola. Muito legal. Aquela jaqueta que você trouxe, ele também combinaria pra uma balada? Combinaria, isso. Já ficaria um look balada. Eu trouxe a jaqueta vermelha, mas lógico que se você jogar uma jaqueta de couro aqui, preta, branca, como o vestido é preto, você pode abusar nas cores, né? Mas até mesmo a preta ia ficar show de bola. Aí o que eu ia falar? A jaqueta. Como a jaqueta é uma peça mais pesada, o que eu sugeri aqui? De repente você colocar uma bota, né? Ou um sapato também fechado, de salto alto, também ia super combinar, né? Se for o inverno, coloca uma bota e já joga aqui um cachecol, né? Já vai dar toda uma incrementada também. Muito legal, Cris. E as dúvidas das pessoas são muitas. A gente vai ver algumas perguntas pra você ir respondendo, tirando a dúvida do pessoal também. Vamos dar uma olhadinha no VT. Pergunta da Mônica Dias. Uma pergunta. Ah, mais descolado? Vamos lá. Abusa aí do cinto. Como é todo preto, o que você pode fazer? Coloca o cinto e o sapato da mesma cor. Coloca um lencinho amarrado no pescoço. Vai ficar super show. Ou até mesmo um casaquinho, como você mostrou aqui. Ou até mesmo um casaquinho, um blazer desse daqui. Um blazer colorido, que esse blazer aqui é um corte super básico, né? Um sapato também. Bem dia a dia. É bom. O sapato também. Tudo sapato. Tipo assim, se você usa salto, um dia vai com a sapatilha, vai combinar uma sapatilha fechada. Ou um sapatinho de bico fino, baixinho, que fica super elegante, como é trabalho. Você não vai cansar. Ele vai ser confortável também pro seu dia a dia. Esse estilo de blazer aqui é super legal também, ó. Pra você abusar do seu uniforme. Muito legal, Cris. Aqui tem um mundo de possibilidades, né? Nossa, muita, gente. Essa única você pode fazer. Tendo criatividade, gente, vocês, nossa, podem ir além, né? Tendo criatividade, você pode utilizar o que tá no seu guarda-roupa. Você não precisa gastar, né? Às vezes você não precisa nem gastar nada. E você vai se vestir bem. Vai estar sempre... Quem te ver na rua vai parecer que você tá sempre com um look novo, né? Muito legal, Cris. E a gente tem mais perguntas. Vamos dar uma olhadinha no VT. Vamos lá. Pergunta da Camila Muniz, que é vendedora. Ela pergunta, quais acessórios são ideais para dar uma nova cara ao look, Cris? Acessórios, colar... Assim, pulseira... Eu ia falar pulseira, mas não, porque pulseira não vai dar muita diferença no look. Vamos supor que você tá... Igual a outra pergunta, né? Você tá lá com uma roupa toda preta. Um acessório, um colar, né? Bem compridão. E agora no inverno? Não abusa do cachecol, né? No inverno, abusa do cachecol, né? Da... Dos lenços. Dos lenços, isso mesmo. Dos cachecol e dos lenços você também não vai errar, né? Coloca lá uma touca, uma boina. É isso aí. Acessório é o que não falta agora, né? Acessório é o que não falta. É isso mesmo. A gente tem mais uma... Então, vamos dar uma olhadinha no VT. A pergunta é da Janaína Alcântara, que é a estagiária. Ela pergunta qual peça de roupa posso considerar uma coringa e montar looks versátiles. Com certeza a camisa jeans. É o que a gente viu ali. A camisa jeans. A camisa jeans é uma peça... Ah, eu não lembro daquela foto da camisa jeans, produção. A camisa jeans dá pra... A camisa jeans é uma peça super coringa, que é que nem eu falei na foto. Você pode usar ela amarrada, você pode usar ela, no caso, vestida e amarradinha. Tá, gente? Um pouquinho amarradinha com a blusinha por baixo, de repente um top. Você pode usar ela mais solta, fechada, pra ficar um estilo mais sério, né? Muito legal. Várias possibilidades, né? Então, aí uma peça coringa, sem dúvida, a camisa jeans. Cris, muito obrigada. Eu queria agradecer essa presença mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço mais uma vez. Da Cristiane De Valente, que é da loja De Valente. Isso mesmo. Seus contatos, Cris, quem quiser saber um pouquinho mais também. Isso mesmo, gente. Quem quiser conhecer um pouquinho da loja, entra lá no nosso Instagram, tá como cristiane.devalente. Ou acessem a nossa página no Facebook, que tá como De Valente. Ou nos visitem em nossa loja física em São Roque, no centro de São Roque, interior de São Paulo. Em breve também vai ter uma loja, né? Em breve uma nova loja no Shopping de Carapicuíba. É isso aí. Cris, muito obrigada mais uma vez. Um beijo aqui. Eu que agradeço, Jamile. Obrigada. E agora a gente vai pra um rápido intervalo, a gente volta já já com muito mais Salada Brasil. Voltamos com o Salada Brasil. Eu já estou aqui com a Carla Durante, que é fotógrafa profissional há cinco anos. E vai falar um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, que é bem inusitado. Que é fazer fotografias embaixo da água. Tudo bem, Carla? Muito obrigada, viu? Tudo bem. Tudo bem. Obrigada. Eu que agradeço. É uma oportunidade de convidar as pessoas e mostrar esse trabalho que realmente é novo. Que legal. E eu queria que você explicasse então pra gente o que são fotografias molhadas. Se é assim que a gente pode chamar ainda, né, Carla? É, a gente está numa fase de desenvolver, inclusive a técnica também, porque é alguma coisa bastante nova. Era um projeto meu que eu estava pensando em fazer coisas assim, como água, mar, terra, fogo. E eu estava na fase da água. E eu me descobri lá. Eu já tinha feito mergulho, né? Eu já mergulho essas coisas. E eu vou aproveitando, assim, os meus conhecimentos e juntando. E fui fazer um trabalho experimental mesmo, de como que é fazer fotografia embaixo d'água, que é diferente da pessoa que está indo com o objetivo de fazer um mergulho, vai pra Fernando de Noronha e vê tudo aquilo lá lindo e vai fotografar. Não é isso. É fazer um ensaio, só que ao invés de estar num estúdio fotográfico, a gente está embaixo, está na piscina. Esse eu estou fazendo na piscina. Entendi. Mas, porque a gente está aqui meio no frio, nessa época está frio ainda e tal. Quando a gente chegar na primavera, no verão, a ideia é ir na cachoeira, na lagoa, no mar, calmo. A gente está fazendo em piscina porque a piscina é aclimatizada, dá pra fotografar legal, com mais segurança, enfim. Está certo. E a Carla também já foi, não está mais no ramo de publicidade, mas ela foi publicitária por mais de 20 anos, não é, Carla? É. Eu sou formada em publicidade, trabalhei em agência de publicidade, eu fui desenhista de desenho animado. E fotografia sempre foi um hobby e também um instrumento, uma forma de expressão. expressão, né? Fiz vários cursos e fui assistente em cursos também interessantes no Museu de Arte Moderna, onde você abre a sua cabeça, assim, né? Sim. Então, a ideia é usar a fotografia, é buscar linguagens diferentes pra fotografia, né? Acho que a gente está vivendo hoje um mundo que as redes sociais, enfim, tudo nos coloca vendo mais imagens. A gente é mais imagético hoje em dia. Sim, é verdade. E as referências são cada vez maiores, então é legal ao mesmo tempo que as pessoas também começam a ver coisas legais. Então, nós, fotógrafos profissionais, a gente tem que estar sempre criando alguma coisa na frente. A gente também, né? Ser criativo. E foi daí que vem, então, a sua inspiração também pra fazer esse trabalho que é hoje, né? Que é hoje. E aí, o bacana, assim, a ideia é fazer a foto embaixo d'água, mas, assim, eu não quero que os movimentos são de peixe, de sereia, mas eu não quero o óbvio. Alguém fantasiado ou vestido de sereia, não. Aquilo lá é só pra remeter mesmo, é glamour, sabe? Imagina a foto, é a roupa do casamento, é a roupa da festa ou tecidos. É bem bacana isso daí. A gente faz maquiagem, é do capricho. Nós temos algumas fotos que eu queria já que a produção colocasse pro pessoal de casa conhecer o que nós estamos falando. Olha aí, que chique. Fala um pouquinho pra gente, Carla. Esse daí foi um ensaio gestante que eu fiz com a Babi e, na verdade, por quê? Elas viram aquelas outras fotos que eu tava mencionando e ela falou assim, nossa, é muito lindo isso, queria fazer, tava procurando alguma coisa assim e eu falei assim, vamos lá. Não tinha fotografado ainda uma gestante embaixo d'água, não ia saber como ela ia se comportar, como ia ser pra ela, né? Foi o seu primeiro trabalho. Foi o primeiro com a Babi, já fiz várias outras agora, mas assim, o que aconteceu que a gente descobriu que é uma delícia. Porque, principalmente quando a mulher tá no finalzinho da gestação, o corpo tá pesando muito, né? É uma barriga, são vários líquidos. Normalmente a mamãe faz hidroginástica, então ela tem uma familiaridade com a água já, né? E na hora que ela entrou, embora, assim, algumas pessoas possam achar que tem que ficar nadando, tem que, vai cansar, não, é ao contrário. Saiu relaxado de lá. Eu tive que falar, olha, acabou. Ah, eu quero mais. Porque tava gostoso, entendeu? Ali tá o esposo dela, né? Então tá o esposo dela. Foi tranquilo pra ele também. Foi legal. A gente fotografa, no caso, assim, a fotografa... É muito difícil fotografar a d'água no sentido de as pessoas estarem bem. Tem hora que a gente faz umas caretas, tá prendendo o ar, ou solta bolinha de ar pelo nariz e tal. Então, fazer, sincronizar as duas pessoas numa pose legal, num momento legal, é difícil. Então, primeiro eu trabalho só a mamãe, depois em alguns momentos vem o casal, é o primeiro bebê dela, mas se ela tivesse já outro bebezinho, vamos jogar, não importa a idade, vamos jogar na água. E são vários cliques, né, Carla? Vários, vários. Tem mais fotos? Olha aí. Ó, tá vendo? Esse já é um... é uma linha que a gente pega, mas buscando como se fosse um editorial de moda. Essa que é a ideia. É sair do lugar comum. E ali elas estão maquiadas. Essa foto não é pra fazer pra modelos, é pra fazer pras pessoas comuns, mas saindo do lugar comum, né? Entendi. Tem toda uma produção, né, Carla? Um preparo ali com as modelos, né, que a gente vê. É, tem o preparo com as modelos e dicas que a gente dá, que eu dou antes do que elas vão fazer em termos de movimento. Tem o preparo também de pensar que produção, que roupas usar pra dar mais... pra coisa ficar mais fluida, que vai ficar flutuando, dá uma sensação de estar voando, né? A sensação é de estar voando. Exatamente, é isso mesmo. A fotografia, ela é feita dentro da piscina e tem um trabalho de arte, depois, de pós-produção, no sentido de edição mesmo, né? De tirar os referenciais dos azulejos. Então, a gente não tá vendo aqui na fotografia o quadradinho do azulejo. Isso eu optei pra mim como forma de linguagem visual mesmo. Como se eu trabalha com arte e a Lia é a minha... trabalha comigo na minha pós-produção, né? Então, ela tá fazendo um trabalho bem legal em conjunto. Eu até falo que esse tipo de foto é um trabalho coautoral, a fotógrafo e a pós-produção. Tem bastante foto. Vamos passando aí, produção. E como que faz pra manter aquele... é um arranjo ali, uma balanço, né? Ali é um balanço que tem alguém segurando fora. Aqui, por exemplo, são flores. Então, eu vou testando materiais, né? Isso funciona na água, isso não. Não, essas flores, elas são flores que elas não são de verdade. E eu percebi que elas têm uma... elas flutuam assim. Elas nem afundam e nem ficam... nem sobem. Elas vão subindo aos pouquinhos. Então, eu pensei que delícia fazer isso. Pega a flor e joga assim e a água espalha. Esse já no fundo da piscina ou não? É, então, essa foto dá um efeito bem legal. Vocês estão vendo ela assim, porque eu optei por colocar ela de ponta cabeça. Na verdade, aquele espelho que tá aí embaixo é o espelho que forma na água. É a superfície da água. E eu fotografo de baixo pra cima, assim. E aí, forma um reflexo dela mesma. Então, ela tá de... olhando assim, pra cima, né? E eu, no caso aqui... A gente vai passando mais fotos. A foto tá de ponta cabeça. Ó, é só pra vocês verem que... Assim, é trabalhar a maquiagem mesmo. Então, eu pensei assim, como que vai fazer a maquiagem? Ficar lá embaixo da água. Aí, a gente foi pesquisar. Aí, eu vi as meninas do Nado, sincronizadas. O que elas fazem pra estar bonitas, estarem bonitas, assim. Vamos procurar saber o que elas fazem pra fazer. Então, testes que a maquiadora fez se maquiando e entrar embaixo do chuveiro. E ver o quanto dura aquilo lá. Tem todo um processo aí, antes de fazer a foto, né? E quanto tempo leva pra se realizar esses tipos de ensaios? Ah, o ensaio em si, por ser na água, ele é rapidinho. Eu não posso ficar com uma pessoa... Principalmente, assim, se for a gestante, eu, particularmente, tenho sempre uma preocupação, um cuidado, um carinho com ela. Então, eu não quero que ela passe do limite, que vai começar a sentir frio ou fome. Dá fome, depois. Dá fome, né? É verdade. Então, o ensaio desse dura uma hora, uma hora e pouquinho, na água. Ah, entendi. Com trocas de roupas. A gente até deixa meio na beira da piscina as roupas e já se troca lá mesmo. Mas com as meninas... Nossa, Carla, são muito bonitas. Foram um efeito interessante, né? Realmente sublime essas imagens. E você... Essa é uma ideia bem nova. Existem poucos fotógrafos nesse segmento, né? Ou não? É, não. Tem pouquinha gente. Eu mesma, na verdade, fiz um curso com uma fotógrafa que já fazia isso. Mas ela não faz numa grande escala, assim. Ela tá também entrando nisso. É novo. A gente até... Eu pensei... Eu fiquei pensando, cara, por que ninguém nunca fez isso? Porque a gente mora num país tropical. Tudo bem que a gente tá aqui em São Paulo, mas lá no Nordeste é só um ano inteiro. Tem mar lindo. E aí, quando eu me interessei por isso e fui pesquisar, Austrália, eu serei a toda, né? Austrália, Filipinas, aquela região. Califórnia, o pessoal faz coisas muito lindas na Flórida. Então, comecei a pesquisar isso. Que legal. Ô, Carla, nós estamos aqui com a Jamile, o Alexandre Frassini. O Alexandre é culinarista, tem um projeto super legal aí também. E vocês gostam aí de fotografia? Como que é, Alê? Nossa, eu tô encantada aqui. Você viu o toque bacana? Tô impressionada. O toque com o Alexandre Frassini, né? Já tá até tendo umas ideias aqui. Vamos levar a banda lá. Nunca tinha visto. Levar a banda lá é legal. Eu fico imaginando coisas legais. Eu fico querendo imaginar coisas assim diferentes. Eu tenho duas opções pra você. Levar a banda, né? E aí, depois a gente joga todo o instrumento fora. Ou levar o Ialba. Pronto. Eu também, né? Ou levar os três assim, vamos pro nosso cenário lá, eu cozinhando aqui. Eu vou sentadinha. Não, porque o legal do meio água é isso, fazer a coisa flutuar. Então, eu fico imaginando, são alguns momentos que, se fosse a banda, sei lá, as baquetas, né? Aí joga a baqueta. Sabe, a hora que o cara joga assim, aí ela, tipo, vai voar. É, a cozinha seria interessante por causa disso aí. Porque vai flutuando e você vai com a panela boiando e você vai atrás, né, Olga? Olga, você é muito magrinha, viu, Olga? Fica leve, né, debaixo d'água, né, Carla? Então, essa é uma coisa. Eu uso o lastro, eu ponho peso em mim, eu ficar mais tempo lá afundada e não precisar gastar energia. A pessoa que eu tô fotografando, não, porque eu quero momentos que ela mergulhe, momentos que ela sobe. Então, eu sempre falo, abaixa lá, só abaixa quando eu já estiver lá embaixo, porque eu quero pegar esse momento do descendo. Faz o que você tiver que fazer, que a gente dá uma direção antes, porque lá embaixo é difícil, né? E aí, quando falta o ar, sobe. Eu vou continuar lá embaixo, você desce de novo, na hora que pegou o ar, desce de novo. Então, os primeiros... Você era uma boa nadadora, né, ou não? Como que foi? Eu tô agora, né, ficando melhor. Ficando melhor. E é muito engraçado, porque tem hora que eu fico super empolgada, porque eu tô vendo uma imagem linda e o meu ar tá acabando. Aí eu fico, será que eu aguento mais um pouco e faço esse clipe, né? É um treino pra você também, né, Carla? Legal, o que nós temos aí hoje, Amílie? Pois é, além de admirar as fotos da Carla, a gente também vai preparar a receita aqui hoje, né, Alexandre? É, pois é. A gente vai ensinar como fazer costela, né? Isso, uma costelinha, tá? A gente vai fazer uma costelinha no forno, tá? Então, a gente vai dar... Já temos a costela aqui, né? Uma costela linda, por sinal, né? O frigorífico Jaguara mandou pra gente. Então, eu vou temperar essa costela. A gente vai fazer lá no forno. Só que hoje, além da costela, a gente vai dar um... Me pediram pra... Parece uma coisa simples. Tem muita gente que não sabe fazer arroz, não sabe fazer arroz. O arroz sai papa, arroz, né? Ah, que o meu fica papa. É, então. Então, hoje a gente vai fazer um arroz branco, tá? Depois, é lógico que a gente vai dar um incremento no arroz. Você vai ver que tem um elemento surpresa aqui, né? Então, também vai fazer um arrozinho branco. Daí vai virar uma dica pra vocês também, tá bom? Então, agora eu vou dar uma temperada rápida aqui na costelinha e mandar ela pro forno pra gente ver como é que vai ficar, tá bom? Então, vamos lá, Leia. Então, aqui, ó. Já cortei as costelinhas. Você pode deixar ela inteira, tá? Na peça normal, né? Ou você pode cortar, que a gente chama de costeleta. Deixa dessa forma aqui. É mais fácil, assim, a Leia cortada? Então, depende muito do tamanho da sua assadeira, né? A minha é pequena. Então, aqui eu já vou colocar ela já no formato aqui que caiba tudo, entendeu? Mas eu acho que pega mais um gosto, assim. Não pega ela cortadinha? É, também, né? Mas, geralmente, quando eu faço ela inteira, a gente dá uma cortada, dá uma assurada nela pro tempero entrar, entendeu? Então, já ela não vai mudar tanto, assim, o sabor, não. Então, eu tô jogando aqui um molho de alho, tá, gente? Você pode colocar limão. Esse aqui é o meu tempero. Esse é o tempero aqui da sua preferência, tá? Então, eu vou jogar bastante molho de alho, tá? E depois eu vou colocar... Eu trouxe aqui hoje os meus temperos, né? Um temperinho, aqueles mais sabor, tá? Isso. Aliás, que eu vou jogando aqui. Eu vou jogar um pouquinho de açafrão também, que eu gosto bastante, tá? E vou jogar o chimichurri, que esse aqui é o cara que vai dar o... Putz, um pouquinho de sal também. A carne de porco, lembrando que ela é sempre um pouquinho mais salgada também, tá? Então, você não pode abusar muito do sal, não. E agora, a Jamília vai mexer com todo cuidado aqui. Agora eu vou dar aquela mexidinha, hein? Tá? Não vou poupar a Jamília de mexer aqui na carne. Por favor, vai, Alexandre. Então, eu mesmo vou mexer. Vou dar uma temperadinha básica aqui. Tem bastante tempero aí, hein, Alexandre? Tem, tem que ser bastante mesmo. Porque a carne de porco, geralmente, ela tem que ficar um bom tempo, né? De molho, né? Uhum. Eu queria aproveitar, Leila, e falar do Empório, né? Isso. O Rodrigo Pascoto, né? Nossos apoiadores, né? O Empório Pascoto, aqui no Mercado Municipal. Obrigado. Ele deu um ingrediente especial, que depois a gente vai adicionar no nosso arroz. Né? Ah, sim. É, ele nos apoiou. E o frigorífico Jaguara, né? Deixa eu ficar pra cá, pra não te atrapalhar. É a joia. O frigorífico Jaguara, né? Que também nos apoiou, né? Ele tá dando uma força pra gente também, né? Que mandou essas costelas lindas, né? Eles fazem carnes embaladas, sabe? Com qualidade total. Então, é mais um parceiro que tá dando uma forcinha pra gente. É isso aí. Alexandre, depois de temperar, que já tá feito. Então, agora temperei, tá? Vou sujar um pano aqui. E aí, agora a gente vai colocar naquela assadeira ali, entendeu? E aí, a gente vai ter mais curiosidades, né? Com a foto. Como é? Não tem o nome definido, então? Eu não entendi essa parte aí. A Carla Durante, que tá aqui com a gente, faz fotos embaixo da água, né, Carla? Não tem o nome definido, Carla? Não existe nome. É, eu tô em processo de criar isso. A coisa aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Porque uma das fotos que a gente publicou lá, tá fazendo. A gente fica empolgada, né? Publica. Acaba que cai na internet, aí um vê, o outro vê e vai explodindo, né? Nossa, eu vou dar uma dica, né? Como eu sou sempre um... Sempre dou medo do meu bedelho. Podia chamar de fotoágua. Fotoágua. É, legal. Porque eu uso o termo beleza, né? Quando vai fazer, né? É, eu tô... Para os meus ensaios, assim, essa é uma nomenclatura que eu quero dar pra mim. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente tá chamando esse tipo de ensaio de retratos molhados. É, entendeu? É muito legal também. É, é um nome legal, né? Eu achei super legal. É o tipo de fotografia. Sim. Aí cada fotógrafo vai ter o seu... a sua marca, né? Então, no meu caso, é beleza à prova d'água. Aí, se a gente estiver fotografando crianças, assim, é alegria à prova d'água. Muito legal. Se a gente estiver fotografando... É, o... Animais de estimação. Animal. O melhor bichinho de estimação que você tem. Vamos jogar o cachorro lá. Amigo até debaixo d'água. Amigo até debaixo d'água. Pelos à prova d'água. São coisas assim que eu vou fazendo, né? Dentro desse... Ferenciada, né? É, conforme vai aparecendo as ideias, né? Ah, tá certo. Ó, então aqui eu já temperei, tá vendo? Eu coloquei aqui na minha estradeira. Deu certinho, ficou até bonito, né? Então agora eu vou colocar aqui no forno, tá bom? E a gente vai esperar. Enquanto isso... Enquanto isso a gente... Eu vou pedir ajuda pro nosso amigo ali, que ele vai buscar a nossa água que tá fervendo do lado de fora e eu vou começar a preparar o arroz. Isso, já já. Mas antes de preparar o arroz, a gente vai pra um rápido intervalo, viu, Ale? A gente volta já já com muito mais culinária e também falando sobre fotografia embaixo da água. Já já. De volta com Salada Brasil e hoje na receita do Alexandre Frassini, que é uma costela, né, Ale? Isso, a gente tá fazendo uma costela de porco no forno, tá? Então a gente já temperou ela, já mandou pro forno, tá ali assando já, soltando um cheirinho bom aqui no estúdio. E agora eu vou ensinar vocês, mais ou menos, como é que se faz um arrozinho, tá bom? Do jeito que a gente faz, do jeito que eu aprendi. Não tenho vergonha... E fica soltinho, né? É, não tenho vergonha de falar não, porque quem me ensinou foi minha esposa, viu? Ai, meu Deus. E enquanto a gente tá preparando aqui, a Olga também tá com a Carla Durante, que é fotógrafa. Faz fotos embaixo da água. Muito legal, né, Alexandre? Nossa, sensacional. Muito legal. É show de bola. E aí vocês vão vendo aqui como faz. Sabe fazer arroz, Carla? Olha, eu quero aprender a fazer arroz. É, então, porque assim, como que eu fazia em casa, a minha mãe também faz, até hoje ela faz dessa forma, né? Eles geralmente colocam a água, aí depois colocam o arroz, tempera e deixa lá, a tampa parada ali na lateralzinha, assim, né? E vai. Eu faço também. Lógico, porque vai ficar pronto. Às vezes tem água de mais, às vezes tem água de menos, né? Então, a minha esposa me ensinou a fazer o arroz do jeito dela, aí eu falei, nossa, que interessante. E hoje eu não trouxe o arroz parbolizado, eu trouxe o arroz normal. O arroz comum. É, o arroz comum que a gente utiliza normalmente, né? O tipo 1, né? Geralmente. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Tô derretendo aqui, nesse caso aqui é manteiga, mas podia ser azeite, podia ser o óleo normal, tá? Então, eu vou derreter aqui primeiro, aí eu vou pegar aqui o alho, tá? Dá uma cortadinha básica, né? Sim, uma cortadinha básica, tá? Vou pegar o outro alho também. Você gosta de picar bem picadinho, assim, ó? Tem gente que não gosta de alho, né? Coloca e depois tira, tem gente que não... Algumas pessoas fazem isso. Exato. É do gosto, né? Por exemplo, pode usar aquele espremedor de alho também, né? Sem problema. Então, aqui eu coloquei dois dentes de alho, a gente vai dar uma fritadinha nele rápida. Pode ser cebola, se você quiser colocar cebola também. Tem gente que gosta de colocar cebola. Ah, eu gosto sempre que o arroz, dificilmente ele fica branco, sempre fica com alguma coisa diferente. Por exemplo, se eu colocar um alçafrão, ele ia ficar amarelinho. Amarelo, né? E aí, ó, eu vou colocar o arroz agora, tá? Aqui tem meio quilo, tá? Então, aqui tem meio quilo de arroz, eu vou colocar o arroz agora, tá? Então, eu vou dar uma fritadinha no arroz aqui, ó, ele cru mesmo, tá? Então, eu vou fritar ele bem aqui. E aí, minha esposa sempre fala assim, eu não ouvi o tchiii. Por quê? Geralmente é o ponto que você descobre onde você tem que colocar água. Se você colocar água e água, né, não fizer, é que nem tchiii. Porque não tá tão quente, assim, você não fritou direito o arroz, entendeu? Tem que deixar bem frito, né? Então, né, dá uma fritadinha nele, tá? Sempre mexendo, né, pra não queimar. E aí, depois a gente vai colocar a água. Opa, aproveitando, Alê, deixar seus contatos, né, Alê? Isso, ó, o Cozinheiro de Aluguel, Alexandre Frassini. Estamos no Facebook, né? Aí, também tem o meu blog agora, né? O www.alexandrefrassini.blogspot.com. Tá? Lá você também vai ver alguns programas nossos, que a gente tá colocando lá. Você precisa de um cozinheiro pro jantar, que você sempre fala, né? É, seja uma coisa simples ou uma coisa mais sofisticada, né, Alê? Exato. Um jantar, uma confraternização na empresa, um jantarzinho pra casal, um casalzinho aí que tá afim de comemorar alguma coisa à noite. Mas corre, viu? Porque a gente, o Alexandre, é cheia, viu, gente? É, vai. Liga lá. Graças a Deus, tá dando resultado, né? Então, aqui, ó, agora eu vou colocar água, tá? Ó. Fez o barulhinho. Fez o barulhinho. Minha esposa não vai brigar comigo. Tá vendo? Tá, agora eu vou abaixar o fogo, deixar no fogo baixo, o arroz você não precisa ter pressa, tá? Deixar no fogo baixo e vou colocar o sal. Tá? Então, vou colocar o sal aqui. E aí, você colocou qual a quantidade de água? Porque eu me... Coloquei uma caneca que deu mais ou menos um... Aqui deve ter uns 250, 300 ml, né? Você tem que cobrir o... Porque eu costumo colocar bastante já, de cara. É, então... O dobro. Tá explicado por que fica papo. O que você... Eu coloco o dobro. Geralmente, é melhor você colocar menos e depois ir acrescentando do que você já colocar muito e depois você não vai conseguir tirar, entendeu? Então, é sempre melhor você colocar um pouco menos e depois ir acrescentando, tá? E sempre a água quente, tá, gente? Isso eu não falei. A água quente? É, o que acontece? Você... Essa água aqui já tá esquentada, já tava quente, né? A gente esquentou ela. Então, eu joguei a água quente aqui, tá? Não foi água fria. Porque a água quente lá já vai dar um processo mais de cozimento mais rápido. Então, você pode... Mesmo que você coloque pouco, né? Vai dar um processo de cozimento mais rápido. As próximas, você pode colocar fria. Não tem problema. Tá? E agora a gente deixa ele aqui. Vamos ver como que vai ficar. É isso aí. Carla Durante, você que tá aqui com a gente, sabe cozinhar, fazer um bom arroz, né? Não, eu não sou muito boa nisso, não. Mas eu gostei, assim. Acho que esse lance de água tá quente já também é um... É, um segredinho a mais. É bobeira, mas é um rio do gato, né? Nem tanta água, né? É. Muito legal. É um segredinho aí que vale a pena a gente utilizar, né, Carla? Carla, e você tem muitas fotos, né? Que a gente até deu uma olhada. Eu queria que passasse mais algumas aí pro pessoal de casa ver. Porque a Carla, ela faz fotografias embaixo da água. Tanto ensaios fotográficos, como ensaios gestantes, né? Todos esses tipos de ensaios que a gente vê por aí. A gente tá vendo aí uma fotografia de uma gestante. É, então aqui, ó, eu até aproveitei, no caso, a luz do sol que tava entrando e joguei no contraluz. Então, na verdade, o que eu procuro é usar tudo que eu conheço de fotografia, só que embaixo da água, né? Não tá lá por acaso, naquele cantinho. Essa foto tem essa luminosidade, porque eu achei onde tava entrando o raio do sol e pedi pra ela ficar lá, por exemplo. Ela faz uma leveza, né, Gemini? Como que é feita a produção disso? Você vê certinho o tipo de peça que a pessoa vai utilizar? É, muitas peças são minhas, eu que levo, porque é difícil a pessoa ter exatamente o que vai funcionar. Então, num primeiro momento, eu peguei as coisas do meu guarda-roupa e eu mesma fiquei me testando. Pra falar assim, ah, esse tecido funciona, esse não. E aí eu fui comprar as coisas pra isso, né? Eu acho que funciona muito bem um tecido quando ele é comprido, longo e leve. A seda fica maravilhosa. Tô percebendo que são tecidos leves, né? É, a seda fica maravilhosa. E eu gosto muito de trabalhar com transparências, pra aproveitar essa coisa da água, que é transparente e sensual também. Tá vendo? Mostra um pouquinho do corpo, mas não muito, enfim. Carla, você comentou que embaixo da água, né, as cores mudam, é isso? Mudam, mudam. Dá uma puxadinha, assim. Na verdade, o nosso olho percebe as cores do arco-íris, imagina, né? As cores do arco-íris. À medida que você vai se aprofundando, você vai perdendo as cores, na mesma ordem das cores do arco-íris. Então, é o vermelho, o laranja, o vermelho. Então, quem faz mergulho... Essa foto dá pra perceber bem. Quem faz mergulho mesmo, que vai bem mais fundo, percebe mais isso. Todas aquelas imagens que a gente vê do coral no fundo do mar, a gente só vê o coral vermelho porque alguém levou uma fonte de luz muito forte lá. Se você estivesse mergulhando, você ia ver tudo azul, né? Porque vai ficando a última cor, o azul, os verdes, são as últimas que você perde. Então, pensando nisso, elas ficam com o cabelo... Se você é loiro, assim, você fica... Ou mesmo moreno, você tem uma tendência a ficar meio ruiva ali, né? Sim, é rico. E assim... Então, a gente... Eu trabalho já nas cores pensando nisso, mas também tem um lance que é piscina. Então, a piscina tem o azul da cor da água de piscina mesmo que tem, que é uma junção do azulejo, do cloro, enfim... Do elemento água que está lá dentro, né? Então, aí eu uso essa cor azul e procuro trabalhar as minhas produções que vão ou ser monocromáticas e tudo azul, ou ao contrário, contrastar esse azul. Se a gente vai no mar e a água é verde, aí já vai dar um outro resultado. Entendi. Que legal, Carla. E assim, qual a maior dificuldade que você tem com as modelos que você faz, né? Embaixo da água, assim, quem tem medo consegue fazer esse tipo de fotografia? Como que faz para relaxar nessas horas? É... A maior dificuldade é o começo mesmo. Assim, quem tem medo de água fica mais difícil. Vai ser muito difícil eu fazer alguém perder o medo. Nossa, maravilhosa essa foto. Sim. Mas, vamos pensar que a gente está numa piscina que dá pé. Ela só vai afundar e levantar. Quanto mais estiver profundo, mais legal. Eu gosto, se eu tiver essa profundidade. E a gente também nessa fotografia que é da Isabela Heringer, que sempre está aqui com a gente também, a nossa maquiadora também. E também é modelo, né, Domingo? Quando eu vi essa foto dela, ela postou essa foto, eu fiquei assim, tentando imaginar o que estava acontecendo, assim. Porque dá a impressão que ela está no céu, dá a impressão que ela está... Parece que foi feito algum tipo de... De efeito diferente, assim, sabe? Já que me procurou para fazer as fotos, aí eu, no processo de conversar com a pessoa, eu falo assim, você tem piscina? Você quer vir na minha piscina? Eu falo assim, ah, mas é na piscina de verdade? É, é na piscina de verdade. É porque tem horas que a gente tira a referência de água, né? Aqui eu estou gostando de trabalhar a referência de água, que é esse espelho que forma em cima. Então, ela está ali com um pouquinho quase no limiar da superfície, está vendo? Se eu estivesse com elas mais para baixo, eu basicamente tiro a referência de água e dá essa sensação de estar flutuando, né? É muito bonitinho. E a sua maior preocupação na hora de fazer esse tipo de foto, é ficar com o olho aberto? O que você pede, assim, para que as pessoas... É, assim, a maior preocupação é assim, na hora que a pessoa afunda, ela instintivamente faz assim e abre o braço para tentar se boiar. Então, eu sempre falo assim, eu não vou ficar fotografando um monte de foto dela assim, ok, eu sei, é instinto, você vai abrir a mão. Então, depois que você descer lá embaixo, põe as mãos perto do corpo. Eu quero mão perto do corpo, sempre, sempre, sempre a mão perto do corpo. Outra coisa é assim, vai sair bolinha pelo nariz, porque a gente aprendeu que nadar é assim, respira e solta o ar, né? Faz bolinha, que é porque você está soltando o ar. Ah, não é assim? Então, na hora da foto não é assim. A gente já não pode mais fazer a foto. Eu pego muita foto porque está na hora da bolinha assim, aí fica aquela coisinha assim saindo. Então, eu pego o momento, o antes ou o depois da bolinha. Ou aquela coisa assim. Ah, e você dá um automático, tipo, ou você vai... Ah, eu clico bastante, mas é porque é o meu jeito de clicar. Não chega a ser o automático, é o momento meio que pensado mesmo. Até porque é assim, eu estou com a câmera dentro de um equipamento, né? No caso, eu estou usando o Altex, que é uma capa de látex que está envolvida. E algumas lentes protegendo a lente mesmo. E a parte de trás, que é o visor, para eu poder ver o que eu estou fotografando. E eu estou com o cartão de memória lá. Então, eu não posso só ir clicando um monte, porque não dá para trocar no meio. Eu volto à época do filme, né? A gente tinha lá o filme de não sei quantas poses. É aquele filme que eu tenho. Então, assim, é lógico que eu estou investindo em cartões com mais memória, para poder fotografar bastante. Mas não fazendo aquele detalhador, né? É, porque eu fico imaginando, né? Eu vou tirar várias, mas uma vai sair boa. Mas você tem... O ensaio, eu vou fotografar mais ou menos umas 300 fotos, para pegar 12 fotos. Eu vou entregar 12 fotos legais. Legais. E é, você tem que dirigir e também fotografar, né, Carla? Você não tem assistente para te ajudar, nada? É, eu estou fazendo isso... Eu tenho assistente. A minha assistente fica do lado de fora da piscina, para pegar as coisas que a gente precisa. Ah, agora dá isso, agora dá aquilo e tal. E em alguns momentos do ensaio, eu peço para ela pular e fazer a assistência... Interna. E eu estou vendo que fazer uns vídeos de making of rende coisas legais. Então, misturar foto com vídeo é bacana. Entendi. E assim, mas é uma coisa que a gente está se descobrindo nisso, né? Que legal. Agora, o dirigir, o que acontece comigo é isso que eu estava falando. Às vezes a pessoa está ali, porque eu fico lá embaixo mais tempo, a pessoa mergulha, depois ela sobe, respira um pouquinho e desce. E eu estou lá embaixo, porque eu quero pegar esse momento dela descendo. E aí tem uma hora que, às vezes, se ela demora muito, ela fica esperando o que está acontecendo, e eu lá, o meu ar acabando. Aí eu vou desistir, aí eu vejo que ela entra e está bonita, aí eu fico naquele... Decisão, será que eu tenho mais um pouquinho de ar para fazer as fotos? Com isso eu estou melhorando o meu fôlego. Vai bater o recorde. Está fazendo um exercício, né, Carla? Isso é. Muito legal. E a Carla falou aqui nos bastidores, Jamile, que quando se viaja para fora do país que seja, ou para outros estados, cidades, é legal porque aguça mais ainda, né? Ainda mais o olhar, né? Você comentou aqui dos alimentos com o Alexandre, né? Você já olhou de uma forma diferenciada ali, né? É, ele estava fazendo as comidas e falando... Antes de fazer essa, ele estava falando da comida, da paixão que ele tem por fazer qualquer tipo de alimento. E aí eu já vejo ele imaginando, por exemplo, se eu fosse fazer um retrato dele, o que representa ele, eu faria na água, ou esse retrato molhado. Já estou imaginando uns pimentões coloridos, cortados, e eles virem flutuando. Ao invés de eu ter as flores lá, eu ter elementos... A gente não ia fazer a comida, né? A gente não ia, mas a gente ia pegar elementos que são alimentos que plasticamente são bonitos e trazer aquilo, né? Que legal. Para a fotografia. Porque retrato é isso, é como você vai representar uma pessoa, o que ela é, através de uma imagem. Então você pega o que ela tem e você pega a nossa referência, que é o mundo. Sim. Eu tenho o mundo como minha referência. e aí eu falo assim, pô, se a paixão dele é essa comida gostosa que ele faz, como que eu posso juntar as duas coisas? Olha aí, Alê. Muito legal, Carla. E você estava falando também sobre a sua inspiração, suas referências, né? Aqui no Brasil não tem esse tipo de fotografia ainda. Não é tão comum. Até tem, mas não é tão comum. Existem pessoas que fazem, sim. Ela não é comum. Eu mesma fui fazer um workshop com uma fotógrafa, que ela é fotógrafa, ela trabalha em outra área e é fotógrafa e agora está se jogando também na fotografia, porque se encantou. Eu conheci o trabalho, um pouquinho do trabalho dela e quis pegar algumas técnicas mesmo. E depois tem alguns outros fotógrafos, fotógrafos de moda, fazendo como um dos ensaios, vamos fazer embaixo da piscina. Mas não é uma coisa que está assim, é muito pontual, para aquele tipo de editorial. E aí o que eu estou fazendo é pegar essa ideia e trazer para a gente. É igual o Newborn, né? As fotografias de recém-nascidos, né? Que no começo pouquinha gente fazia, porque a fotografia Newborn, ela existe muita técnica e muito conhecimento. Então, para fazer esse tipo de foto, é bacana estudar, fazer um curso para fazer. Aí a foto é bonita e cai no encantamento das pessoas, né? Então, vai atrair tanto as pessoas que querem ser fotografadas, as mamães, no caso do Newborn, que você deu o exemplo, as mamães que querem ter os seus bebês fotografados como fotógrafos querendo buscar isso. Muito legal. E pela última vez, eu queria que a gente mostrasse mais uma vez algumas das fotos da Carla, que são as fotos embaixo da água. Para quem ligou a televisão agora, a gente já está encerrando aqui, a nossa entrevista com a Carla Durante, que faz esse tipo de fotografia. Fotos embaixo, fotos molhadas, né? Se a gente pode dizer assim, né, Carla? É. A gente tem esse tipo de fotografia que é incrível, realmente muito bonito, muito diferente também. A ideia é mexer com o sonho, né? A gente fica numa coisa lúdica, porque a gente está flutuando, parece que está voando, né? Muito legal. Carly, quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, existe Facebook, site, como que a pessoa pode entrar em contato? O meu site é www.carladurante.com.br. Eu tenho Facebook, que também é só me procurar como Carla Durante. Já está aparecendo aí na sua tela. Ah, e no Instagram também eu estou como Carla Durante, Carla Underline Durante. Procura lá, que a gente está pondo as coisas. É novo, tá? Então, assim, as fotos debaixo d'água, eu estou liberando um pouco. Na verdade, eu já cliquei bastante, a gente está... É um trabalho que tem pós-produção, então vocês podem ver que tem um trabalho de arte. A Lia é a minha designer. Então, a gente ficou primeiro... As primeiras fotos, a gente testou muitas coisas. Então, a gente pegou uma foto, ficou lá um dia inteiro. Vamos fazer isso? Não, vamos fazer aquilo. Agora, a chama é um referencial que a gente quer, então a foto é trabalhada e a gente pode chamar de fine art. É uma fotografia fine art. Realmente fica incrível. Quem quiser conhecer, então entra no Instagram. Eu acho que o Instagram é uma ótima ferramenta para a gente conhecer um pouquinho, principalmente trabalhos de fotografia, né, Olga? É verdade, Jamine. E olha, já está quase prontinho aí o esprato de vocês, né? Está quase pronto. O cheirinho chegou aqui, né, Carla? Olha o arroz como ficou soltinho, está vendo? Ele ainda está al dente, né? Vou deixar ali mais um pouquinho, tá? Aí eu falei para vocês que nada é normal, né? Então a gente vai colocar a nossa castanha, tá? O nosso arrozinho, que era branco, tá? E é sempre bom também você estar sempre mexendo com o garfo, tá, gente? Eu vi uma coisa diferente, eu acho, que o Ale fez. Primeiro que a panela tem que ser boa, né, Ale? Vamos concordar aqui. E outra é que ele não colocou tanta água logo de início, porque assim, até a minha mãe, que faz o arroz mais soltinho, ela costuma colocar o dobro. É porque a gente já tem a experiência de colocar a quantidade certa. É, ela já fez muito arroz na vida dela. E eu não tenho experiência, eu coloco, mas sempre dá errado. Eu coloco o dobro, eu tenho que imitar ela, mas não sei se eu não coloco depois, que acontece. E eu vi que você colocou a quantidade exata, quase que exata, só sobressair um pouco sobre o arroz. E depois eu fui completando. Isso, eu fui sempre mexendo, colocando um pouquinho e tá soltíssimo, a água quente, né? E aí agora é só servir com a costela, ou, Alexandre? Isso, agora você pode servir com a costela, a costela ainda você pode fazer um corezinho. A gente vai tirar a costela aqui. É, agora a parte tensa, né? Que tá quente. Ah, é, vamos tomar um cuidado, porque o nosso programa também já tá chegando ao fim. Dá pra gente mostrar como ficou a receita hoje do Alexandre Frassini, que ensinou fazer o arroz e a costela também, como preparar uma boa costela, né, Alexandre? Isso. Então, olha, tá boa, né, Ale? A cara, assim, eu não compro, porque eu sou vegetariana. Quem acompanha sabe, mas tá com uma cara ótima aqui. Então, ó, tá vendo? Vamos aproveitar e... Cuidado, tá bem quente. Tá quente, não dá pra gente... É, não vai dar pra gente mostrar muito, não. Vamos fazer uma... Vou fazer aqui uma... Acho que aqui dá. Deixa eu ver. Tentar pegar um pouquinho aqui, ó, Ale. Será que a gente consegue mostrar? Enquanto isso, eu quero que a Carla, durante a Olga, venha pra cá pra experimentar, né, Alexandre? Até lá que você não come, porque aí sobra uma... Olha aqui, ó. Como ficou. Aqui, ó. Olha isso, olha aí. Essa é a costela. Essa é a costela de porco, tá? Temperada com molho de alho, tá? Açafrão e chimichurri. E aqui também o arroz, né, Ale? Tá quente aqui, Ale? Vamos ver esse arroz. Ficou bonitinho mesmo. Que legal. Esse é o arroz. Delicioso. E eu queria encerrar o programa assim. Espero que você tenha gostado, acompanhado, pegado todas as dicas de receita e também conhecido um pouquinho mais do trabalho da Carla Durante. E assim a gente encerra o Salada Brasil de hoje. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero ouvir você